Virou já ao contrário Sendo inflado aí, modeladão de 32 metros da turma do recanto Aí galera, 100 kg de bucha Modeladão de 32 metros Turma do recanto Balonzão nervoso aí aqui em São Paulo Atenona lá no fundo lá Olha só Os bolos pequenininhos te gostaram . . . Peraí rapaziada, peraí que o balão vai andar agora. Peraí rapaziada, peraí que o balão vai andar agora. Peraí rapaziada, peraí que o balão vai andar agora. Olha aí o bichão do recanto de lado, e nesse ângulo ficou melhor ainda, show de bola. Só a turma do recanto que faz isso, olha o bitelo aí. Balãozão show, é isso aí, bichão em pé novamente. Olha o pessoal colocando o balão na bucha, colocando a mesa. Olha o bichão do recanto que faz isso, olha o bichão do recanto que faz isso, olha o bichão do recanto que faz isso. Galera, ô galera. Vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando. Vai girando a boca, velho. Vai girando a boca, velho. Não, olha lá. Esse aqui, olha. Tem o Vitor. Do lado de lá eu não tô olhando, hein? Tô fazendo esse lado. O balão começou a sair aí, boa sorte para a turma do recanto. Exatamente 8 horas e 50 minutos, hein pessoal. O balão começou a sair da mão aí. Modelado 32 metros, turma do recanto, bandeira 60 por 80. Balão show de bola aí, arregaço. Taqueado nervoso aí do balão. Show, 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 show. Show, show, show. Aí galera, duas guias central aí no bichão. Aí ó, o balão saindo lindão aí ó, na cabeça, hein? Isso aí, vamos lá, turma do recanto. Vamos arregaçar agora, hein? Balãozão, show de bola. Vamos arregaçar agora. Aplausos E fecha! É que era o cara! O balãozão aí começou a pegar um pouco de brisa, o pessoal, mas o pessoal já tá levando o balão pra cima da antena, hein. Vamos lá, tema do recanto, vamos lá, vamos arrebentar aí, vamos arregaçar com o balãozão aí na cabeça, hein. Puta que o pariu, o vento do caramba, mano, queimou o balão, meu, não acredito. Apagou, hein, galera, apagou, hein, graças a Deus. Ah, não. Puta, um balãozão desse, que pecado, mano. Que pecado, o cara tomando o recanto, meu Deus do céu, um balãozão desse queimando, por causa do vento, meu. Puxa! 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 Aê, botigil de gás, mano. Que pecado, galera Que pecado Aí, turma do Recanto, vocês são de parabéns Emil e companhia O balão arregaço O vento estragou tudo Um balãozão desse Show de bola Balão de ponta aqui em São Paulo Da turma do Recanto, 32 metros Infelizmente, aí o balão pegando fogo Por causa do vento Vento muito forte, pessoal Queimou o balão Parabéns, turma do Recanto Valeu, o vento estragou a arte Mas todo mundo viu aí o trabalho de vocês Show de bola Infelizmente, pessoal O balão queimou aí, ó Modeladão de 32 metros da turma do Recanto, hein Balão show de bola aí Pessoal aí Tá de parabéns Balão arregaço aí Só aconteceu isso Por causa do vento aí Muito forte Na hora que o balão tava saindo Infelizmente mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí